Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui com o Dr. Pra Tudo e o vídeo de hoje eu vou mostrar como que se arruma a partida com cordinha que sempre explode onde você menos espera, né? Vocês viram no vídeo do Mario aí, ele ficou na mão lá, ele tinha ido passear com a Juliana e acabou na hora de ir embora ficando na mão, né? Mas faz parte, a cordinha sempre tem que ficar esperto, ó ó o estado que tava a cordinha dele, ó peraí, ó tava abrindo, ó aí, não pode esperar chegar nesse estado aqui, ó você tem que trocar antes, tá? senão isso aqui arrebenta fácil aí, ó, tava tudo já esgarçado aqui, ó e o que eu vi de problema também, ó eu tenho mais duas aqui, uma é dele e outra a gente pegou com alemão de três dá pra fazer uma boa, pelo menos cada uma tem um negócio quebrado diferente, então dá pra fazer um cata aqui essa aqui que eu tirei vamos achar outra cordinha ah, tá aqui, ó essa cordinha aqui eu tirei dessa preta que tá aqui ó o tamanho da cordinha e o tamanho da cordinha que tava na dele, ó ó acabou aqui, ó ó o tamanho aqui, ó até lá embaixo, dá quase duas dessa, ó tá? aí essa cordinha aqui, apesar de tá velha ela tava conseguindo recolher toda pra dentro da caixa aqui, né? então você tem que ter realmente um um extra de cordinha pra não acontecer o que aconteceu com o Mario que ele puxou com força deu batente aqui, ele não vai mais do que isso e a mola pulou dentro do mecanismo lá embaixo aí ele ficou na rua a mola ficou solta aí ficava a cordinha assim não recolhia, não fazia nada e acabou que ele ficou na mão a cordinha ele conseguiu enrolar aqui dentro e recolher a mola mas tá muito curto isso aqui a cordinha tá ruim, ó tá? não tá legal eu vou usar uma corda aqui, ó que é do mesmo material 4mm de espessura a gente já mediu aqui ele entra normal aqui no orifício, ó tá? não vai ficar prendendo aqui se você pegar uma que é muito maior ela não vai ter espaço pra enrolar aqui dentro que vai ficar tudo encavalado e vai travar não vai funcionar também o que é o limitador também na hora de você colocar o tamanho dela né? ela tem um limite que vai dando várias voltas aqui no carretel, ó só que não pode passar da espessura aqui se ficar assim, ó peraí ó, se você começar a enrolar aguardar, aguardar, aguardar e ficar assim vai começar a travar aqui na carcaça aqui dentro aí vai travar também então tem que ter um um tamanho máximo aí vou passar a medida aí vou medir aquela outra que tava sem mexer e vai cortar no mesmo modelo tá? é... carga disso aqui, ó 160 kg com 320 kg que seria o dobro ela já tá estourando ó, mostra aqui então a carga ideal daqui 160 kg né? o que mais? aqui tá a aplicação, ó barraca de praia carrinha de cortador de grama que é quase igual ao mobilete ó, o motor é dois tempos, pô legal e olha o que o Mário fez de presente pra mim quer ver, ó ele só espanou o parafuso ó ó nós vamos tentar arrancar isso aqui você vai ter que tirar outro parafuso, né? então tá bom eu vou abrir aqui eu vou mostrar como que desmonta primeiro, né? vamos lá quando você tira aqueles quatro parafusos daqui é... você puxa e vai sair já nessa parte aqui, né? fica preso lá no magneto uma peça que parece um um cogumelo um... um copo, né? fica assim que encaixa aqui, né? naquele copo tem um monte de engrenagem que na hora que você gira que puxa a cordinha por inércia o dentinho abre aqui ele engata e assim que pegar o motor começa a girar nesse sentido aqui ele devolve pro lugar a engrenagem tá? um cuidado que tem que ter a posição da mola que eu vou mostrar mais pra frente eu vou começar a desmontar aqui pra você desmontar, ó abre o dentinho segura aqui com o dedo e puxa essa molinha aqui, ó pode ser por aqui pode ser pela ponta acho que aqui tá mais fácil ó passa pra cima pra não sair voando é só puxar ó não tem mistério aí tá? ela sai você não entorta senão vai perder carga depois disso você tira esses dentinhos aqui, ó já deve ter até um grauzinho de desgaste mínimo aqui mas tá estão boas ainda aqui tá um ponto onde fica essa cordinha que a gente vai ter que tirar e aqui é o parafuso que o Mario espanou aqui, né? a cabeça dele ver se eu consigo travar pra tirar com alicate ou chave aqui alguma coisa ó o problema da cordinha curta, ó aqui tá certo, ó não quebrou nada olha aqui já tem uma fissurinha aqui tá vendo, ó deu uma trincada aqui mas não quebrou tá? tem que tomar muito cuidado porque isso aqui é plástico, né? se forçar ele quebra vamos lá peguei uma broca de metal, né? fiz um furo bem na cabeça que tava espanada e usei esse sacador aqui aí você tem que girar no sentido contrário na hora que ele travar aqui no buraco ele já vai desparafusando e saca já arrebentou o parafuso melhor ainda ó, sai a cabeça dele e agora é só empurrar aqui dentro que ele vai sair cadê? aqui, ó aí ó lá o parafuso aí 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 vem esse pino aqui, ó tá? que seria aonde fica a rosca pra aquele parafuso que a gente tirou e embaixo vai ter a mola recolhida deixa eu ver se tá ó lá tá sem tá sem aquela proteçãozinha lá como que funciona isso aqui, ó tá vendo que pulou a mola inteira, ó tá? como que funciona isso aqui de puxar existe uma trava aqui, ó que você puxa ó ela fica presa bem no cantinho aqui, ó e a outra trava ela vem aqui que ela engata aqui no carretel nessa parte aqui tá? o que é legal fazer pra não precisar toda vez ficar pulando mola e arrumando é colocar aquele aquela ó o olho aquela tampa ó nesse ponto aqui vai tá travada aqui você vai puxar mas ela vai continuar enroscada aqui você solta aqui desse ponto do carretel e solta lá de baixo com alicate muito cuidado pra não desenrolar a mola em cima de você uma saída que eu acho bem legal é o uso disso aqui ó é um tipo de um porta-mola que ele ele recolhe a mola e permite você trocar essa cordinha tirar e colocar o carretel pra poder fazer reparos, né sem ter que desenrolar a mola ele vai ficar aqui nessa posição no carretel ó vai funcionar normal a cordinha e isso é na hora de montar que você tem que colocar isso aqui lembrar de colocar como que você põe ela tem um guia aqui em cima ó esse guia vai encaixar aqui embaixo ó nesse nesse espaço aqui ó tem um que é maior é nesse aqui da direita tá nesse aqui ó aí essa janela aqui ó da direita vai ficar aberta pra conseguir encaixar a saída da mola que vai sair pra esse lado aqui cadê? assim ó ela vai ficar assim e você vai conseguir travar a mola lá embaixo com a mola toda recolhida aqui dentro ó agora eu dei uma limpada aqui ó aqui dá pra ver certinho onde vai engatar aquele porta-mola a parte de fora da mola aqui tá vendo? e a outra parte fica aqui no meio pra pegar no carretel vou mostrar agora como que coloca a mola aqui dentro desse enguiço aqui tem que tomar muito cuidado porque se isso aqui escapar corta o dedo tá? então ó lembrando aqui a posição ela vai ficar aqui né então você joga isso aqui pra cá ó do lado do dessa parte ela vai sair pra cá o problema maior é dar a primeira volta depois que vai a primeira volta fica mais fácil que ela para de pular ó você vai segurando aí ó essa aqui é a mais complicada tá vendo? tem que ficar certinho aí você trava assim com a mão ó aí você só vai jogando a mola pra dentro ó vai enrolando aqui ó lá pulou uma volta tem que segurar senão ela pula usar uma luva de pano que é melhor do que é pra não machucar a mão pra não cortar isso aqui cortar o silicone da luva e o aí já foi e o dedo maravilha tá vendo como que ela fica ó aí fica a pontinha aqui pra engatar o carretel aí você vai dar as voltas pra poder dar a carga aqui na mola pra ela encolher aí você vai soltar pra recolher a cordinha e ficar na posição que você precisa tá vamos colocar aqui primeiro na posição isso aqui vem aqui ó mais fácil se pular corta o dedo então melhor cortar o alicate aí ó só que ficar de olho naquele guia se ele entra no lugar certo aqui já não entrou então tem que tirar jogar isso aqui pra dentro que é difícil teria que quando começar a enrolar deixar essa aqui já na posição ó senão fica bem difícil depois aí ó foi certinho já tá vendo travou aqui e travou aqui ó aí vai ficar sempre protegida a parte da mola e quando você precisar trocar algum reparo nisso aqui você não vai ter que desmontar tudo e ficar se matando com a mola ele só tira troca a cordinha e coloca a outra de novo bem mais prático bom aqui eu acabei de colocar o carretel eu tenho mais outros dois carretéis aqui mas nenhum desses daqui vai dar pra aproveitar porque ó quebrou o alojamento daquele dente que fica aqui pra engatar e esse outro aqui ó teria que ser igual esse aqui né e esse outro aqui ó quebrou onde você fixa exatamente a mola tá vendo então esse aqui esses dois aqui são lixo esse aqui não vai apertar pra nada talvez futuramente aproveite essa carcaça ou essa carcaça aqui até vou perguntar pro Mario qual que ele quer colocar que eu acho que a preta tá até mais preta ou vermelha eu não sei acho que ele vai querer vermelha é porque a mob dele é vermelha né é e bom aí como que funciona aqui o motor visto do lado direito ele tá rodando no sentido horário né é porque eu tô do lado de dentro né mas visto desse lado aqui ó o motor vai rodar no sentido horário né então se você girar essa aqui no sentido horário ele vai apertar a mola tá vendo apertar a mola na hora que você soltar ó ele rebobina que seria pra recolher a cordinha né se você colocar o dente aqui no de tração ó você simula aqui ó você vai puxar a cordinha isso aqui gira no sentido horário ó lá que é pra sim pra simular pra dar o o impulso pro motor aí por inércia vai abrir o dente ele vai engatar lá no magneto naquele expansor lá aquela coroa que tem no magneto vai travar vai girar a hora que o motor girar ele vai rodar mais rápido do que isso já vai acabar dobrando o dente disso aqui e já vai ter parado de o curso da cordinha né aí como vai ter apertado a mola ele vai querer recolher a mola ele vai virar pra cá e vai ficar recolhidinho aqui e vai ter a mola que não vai deixar ele escapar mais o motor girando nesse sentido aqui tá então é assim que monta beleza bom aqui ó já lubrifiquei tanto a mola quanto a parte que vai rodar a rodando em cima tá bom ali dá pra ver que fica preso o a primeira parte da mola e aqui ó dá pra ver aí ó tem que colocar essa mola aqui de jeito tá vendo que ela ela tá bem rente mas não tá encostando e tem que ter essa alça que é pra engatar aqui no nessa parte aqui ó do rolete tá bom antes de fazer isso você tem que colocar a cordinha tá a cordinha não tem segredo você coloca a parte que vai ficar pra fora aqui pelo lado tá ela entra aqui ela vai dar a volta aqui aqui atrás ó tem que ela tem essa porção aqui ela vai sair aqui ó tá bom nessa parte aqui aqui você dá um nó se você pegar e der um nó simples é capaz do buraco que tem aqui que trava isso aqui é com o tempo ele vai arrebentar então o que você faz ó o nó que a gente tá acostumado a fazer aquele nó simples esse nó cego né vem aqui passa por dentro e puxa né esse nó aqui ó passa uma vez por dentro e puxa ao invés de fazer com uma vez você passa duas vezes ó pra fazer um nó duplo tá passa uma depois passa duas de novo olha o que acontece ó esse aqui é o nó passado uma vez só e esse aqui é o nó que passou duas voltas olha como ele fica maior essa bola tá vendo aqui eu tentei fazer com três ó isso aqui com três olha como que fica fica muito grande ele não vai caber aqui pra embutir o nó aqui dentro então o que você faz ó vem aqui vamos lá só uma volta certo duas voltas aí você puxa olha como ficou o nó mais grosso aí você corta o excesso coloca fogo aqui só pra não ficar desfiando assim ó tirar esse desfiado ó como que você faz agora ó o que que eu fiz aqui eu calculei um bom pedaço aqui de cordinha deu nove voltas aqui oito ou nove voltas aqui tá depois que eu fiz aquele nó duplo aqui é só puxar que ele vai ficar aqui dentro ó praticamente puxando todo o espaço que tem aqui dentro e no sentido que você tem que enrolar pode ser assim ou pode ser ao contrário né só que acontece tem um lado certo esse lado aqui a hora que você puxar ó é o sentido da rotação do motor ó sentido horário tá vendo você puxou aqui ó vendo de lado de fora ó é o sentido horário tá então tem que ser nesse sentido pra enrolar a corda tá com essa outra peça aqui aquela que tava quebrada eu encaixei aqui e girei pra contar o número de voltas que ele aguenta tá consegui dar oito voltas que é o máximo de voltas que dá aqui dentro tá então eu dei nove voltas na cordinha aqui pra conseguir ter uma certa firmeza e conseguir passar toda a cordinha tá então como que você faz aqui ó você pega aqui igual eu falei ó tá preso aqui tá preso aqui ó aqui tem que deixar essa beiradinha aqui pra fora com esse espaço aqui exatamente pra poder entrar esse espaço aqui ó ali tá aí ele vai conseguir engatar antes disso você já passa a cordinha aqui no nesse buraco e já tá quase que finalizado você vai ter que tirar um pedaço da cordinha pra poder dar o uma certa tração pra ficar recolhida a corda então eu já coloquei uma volta a mais com esse intuito aí vou ter que queimar a ponta que senão não vai entrar nunca ali ó acabei de passar a cordinha aqui nesse buraco ó tem um excessinho aqui aí você tem que procurar no sentido horário ver onde que vai encaixar na mola volta um pouquinho aí encaixou já tá vendo ó tá certinho agora vamos ver se dá as voltas aqui né ó ó você vê que isso já perdeu pulou uma volta já vai ficar tem que passar de novo ó ó o tanto de cordinha tá vendo bom é o que aconteceu conforme você passa a cordinha pra esse lado pra saída aqui né essa saída aqui e acerta o ponto aqui quase que você perde uma volta aqui do seu carretel e não dá pra colocar a mais pra cortar depois por conta do espaço porque tem a questão de enrosca qual que foi a saída ó peguei uma linha amarrei na ponta aqui joguei aqui pra dentro eu joguei uma volta aqui de diferença pra pra tirar essa diferença ele pulou o encaixe da mola exatamente uma volta e encaixou de novo ó já tá pegando tração aqui ó agora olha só o curso que eu tenho ó ficou bem grande mesmo ficou bem legal o curso aqui ficou muito bom que ele ficou com sete voltas e meia que eu contei e o máximo que deu aí foi oito voltas até ficou bem ficou bem legal agora é só acabar de montar aqui e eu já volto pros detalhes mas eu tiro o excesso ó pra finalizar aqui ó é só colocar de volta esse essa mola que trava o esses dentes aqui ó você coloca aqui primeiro em um desses dois depois coloca aqui no meio aí você tem que puxar esse pininho de cima aqui que é a mola abre e trava tudo vamos lá aqui vamos ver aqui esse pra cá ó põe a pontinha aqui ó esse aqui no meio vai tentar segurar aqui o conjunto com o dedo ó esse aqui você puxa esse aqui pra cá ele vai pular pro meio peraí que os dois não juntam não viram aí ó pronto beleza ó tira esse excesso todo maravilha ó quando abre ó lá o pininho abriu ó lá tá aberto os pinos tá vendo ele foi pra lado de fora do clipe só de puxar aí quando volta o próprio motor ligado faz ele voltar pra cá mas tem que tirar um pouquinho da pressão aqui ó lá ó o tamanho do curso quanto que deu aqui deu mais de um metro dois metros dois não mas um metro um metro e meio um metro e setenta um dia pega ali peraí bom a gente acabou de concluir aqui ficou bem legal ó tá bem firminho aqui ó a hora que retorna ó ó ela tá bem dura aqui ó então você pode deixar qualquer outra porque ela volta pro lugar ó e não fica chacoalhando aí na mobilete ficou com oito voltas aqui deu exatamente um metro e um metro quarenta e três de cordinha aqui ó então mesmo que você puxar forte vai ter muito curso que não vai deixar estourar a cordinha na sua mão nem sobrecarregar a mola como que eu fiz tem aquele jeito que eu mostrei a hora de rodar o carretel aqui dentro pra conseguir ganhar um pouquinho de uma volta pelo menos e o que dá pra fazer também é colocar uma corda bem maior forçar um pouquinho pra colocar uma volta a mais e compensar depois outra coisa que dá pra fazer é deixar com oito voltas mesmo de tamanho de cordinha esse que eu coloquei você amarra uma linha e vai girando pra dentro pra recolher um pouco quando recolher toda a linha que você colocou você aperta e puxa a cordinha essa cordinha aqui é uma linha né então as vezes ela arrebenta e acaba dando um pouco o trabalho mas se você conseguir recolher pra dentro mesmo com essa linha igual eu fiz e puxar um pouquinho você já vai ganhar pelo menos uma volta e meia uma volta vai ficar bem durinha a partida isso aqui não vai ficar mole e você vai ter todo o curso de cordinha de mola que você precisar tá bom? é isso aí tchau 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 tchau